Marca aí Pastel de vento, de bacon não Vai pastel Lindão Tá filmando ali ou tá tirando fora? Tá disparando por segundo Time-lapse Fui Tchau pastel E aí, rola aqui para os caras Vai cair aqui pertinho Vai demorar um pouquinho para cair Não dá para saber ele vai cair Agora ele está pleno Será que ele desceu?